O candidato jogando com a 8 ajudou o tricolor a botar o 9 Iguaçu na roda. O anfitriãozinho abraça carinhosamente o convidado Petkovic. Ah, se ele soubesse. Era o primeiro jogo aqui na nossa cidade, aqui na Baixada Fluminense, né? Então, isso é motivo de orgulho, de felicidade e eu estou muito satisfeito. Seria mesmo uma noite inesquecível para o 9 Iguaçu, estreante na primeira divisão carioca. A marcação cerrada sobre o camisa 10 tricolor se mostra inútil. Hoje fui feliz, fiz três passos para os gols. Uma bela vitória que estamos fazendo e acho que estamos começando o campeonato desse ano da melhor maneira possível. Petkovic tornou o Fluminense ainda mais arrasador. Em 30 minutos, quando o 9 Iguaçu abriu os olhos, uma bola na trave, um gol perdido por Lene, um gol marcado por Lene, outro gol marcado por Lene, 17 anos de idade. Um passe genial de Petkovic para Adriano Magrão, assumir a liderança da artilharia com três gols. E antes do intervalo, um passe precioso de Magrão para Evandro, fazer 4 a 0. E os tricolores não cansam. Vamos fazer o pra cá, vamos meter gol. 90 minutos? Pra quê? Pelo menos nesse início de campeonato, um tempo tem sido o suficiente para o Fluminense resolver a sua vida. Nesses dois jogos o Fluminense demonstrou isso. E se tu tem objetivos dentro da competição, tu tem que ter essa postura, não tem outra alternativa. Jogando quase por obrigação os últimos 45 minutos, o Fluminense tem lampejos. Um goleiro Diego inspiradíssimo. E mais um passe açucarado de Pet, levando-se igual a Magrão na artilharia. E servido por Fernando, o lateral Roger dá fim ao passeio. 6 a 0, dois jogos, 10 gols a favor e nenhum contra. Se é difícil segurar o flu, o que dizer dos tricolores? E-C-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A